A gente está atrás, precisamos ganhar 3 derrubados, 3 abatidos, continuem lutando Essa rodada é tudo ou nada, vamos com tudo Cuidem dos seus ferimentos, voltaremos em breve Quem não jogou com o bota ainda? 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 Nildo! Oi! Está me respondendo, tu? Estou! Eu já com você, meu filho Eu não estou ouvindo, não! Por que eu não estou ouvindo esse homem? Está ouvindo agora? Deixa eu tentar aumentar aqui, meu irmão, porque... Está ouvindo agora? Está melhorando Não, somos quatro Não sei o que você está inventando ali E eu respondi E fiz uma pergunta em cima da resposta Só não coloca aquele mapa lá no navio Você pode colocar o mapa que você quiser Que você até perdeu Oh, mas... Se jogasse no meu servidor Hoje eu pedi para jogar no meu servidor dez vezes Ninguém nunca se pronunciou Ok Não, não, quero mais não Quero mais não Quero mais não Estava esperando E aí, como é que é? Vai todo... Já está separado já? Não, não, quero mais não Não, não, quero mais não Homem Mas não deveria vir para o meu grupo Pô, meu Deus do céu Pô, meu Deus do céu Está soltando bem Estou conseguindo entrar, não Não sei, porra, eu sei Não escuta, porra Não escuta, porra Eu não configuro nada Eu só coloco Não escuta, porra Não escuta, porra Eu só coloco O meu jogo tá carregando ainda. Aperta bom, 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 bom. Não tá nem online ele. Chegou agora, meu fata. Jogo de arma. Jogo de arma. Jogo de arma. Eu não sabia que Verdasque e Verdasque era um time também não. Tinha um time de futebol Verdasque não. Olha aí essa estádio de Verdasque, que tem um time Verdasque. Futebol clube. Jogo de arma. Jogo de arma. Jogo de arma. Não. Não. Eu coloquei mestre, eu coloquei... Eu coloquei sem andar direto. Não. Não, 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 não. Eu não configurei. Eu não confio. 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 Menteira, boy, dois tiros depois do gol. Menteira, boy, dois tiros depois do gol. Não sabia, já, boy. Não! 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 Aplausos Essa batalha é nossa, mantenha o foco! Que merda é essa? E aí 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 O que é isso? Ah, ele está derrubando agora Veja isso? Veja isso? Vamos dar um gol de tudo, é mentira Está quase terminando, só mais um Mentira Parabéns mesmo Que mentira da peste foi essa nisso? Mentira É internet, meu querido Jogou a faca morto Jogou a faca morto ele Como é que eu faço para colocar o tempos aí? É um segundo Ok, ok Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que eu estou fazendo? E aí? E aí? E aí? É isso aí? Irmãe? É isso aí? Eu não sei. Má pôpí que a gente vai ficar com a minha vida. Os caras a gente vai pegar. É isso aí? 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 bora ó, eu queria eu vou fazer um pedido aí pra vocês, pra todos os três posso fazer? já ia dar o ok ó, eu vou pra todos os três, eu vou fazer esse pedido de apertar a share e gravar essa partida gravar 15 minutos de jogo dos últimos 15 minutos que vocês jogaram eu não vou gravar nada, estou no jogo jogo de armas fomos vitoriosos, graças a vocês share, salvar a partida 15 minutos, os últimos 15 minutos mas não aceitava vai bater tudo ok, ok videoclipe videoclipe, né capturar é uma foto videoclipe é coisa é, deixa pra lá vem, traga pra dentro dá aí não, eu sou só curioso de ver como vocês jogam só a minha curiosidade eu já gravei outra, ok agora não, eu tô gravando agora era uma pergunta é automata